Hoje é hoje à noite. Lá o cantor e compositor paraibano Chico César se apresenta logo mais à noite em Jacumã. Tem ainda Gracinha Teles, Poliana Rezende e DJ Adriel no palco principal. A programação começa à tarde com a saída dos blocos carnavalescos e escola de samba. A folia começa às três e meia da tarde. O feriado de carnaval também foi de...